O brasileirão da Série D viu gente, olha o Tremendão aí ó Eu falei o que na sexta-feira? Eu falei que o Tremendão ia passar O Tremendão é gigante Bahia de Feira avançou as oitavas de final da competição Após passar pelo Potiguar de Mossoró A disputa gente foi com muita emoção Foi decidida na cobrança de pênaltis, meu Deus do céu Roda aí que Feira de Santana ficou pequena rapaz nesse final de semana Nessa fase da Série D restaram apenas 32 equipes Entre elas o Bahia de Feira O único time baiano a permanecer na competição Apesar de um Potiguar à vontade Jogando pela primeira vez em um campo de gramado sintético O Bahia de Feira foi crescendo no jogo A primeira boa chance veio com Kessler Que parou no goleiro Diego Almeida O gol poderia ter saído após essa cobrança de escanteio Uma bola alta para a equipe de Feira O Tremendão aproveitava os contra-ataques e assustava E foi em um deles que Tony Galego, sem pena, marca Para a alegria do torcedor na Arena Cajueiro Quem queria emoção a partir daqui em Feira de Santana Teve de sobra nos 90 minutos da etapa normal E com o placar de 1 a 1 no agregado Quis o destino que tudo fosse resolvido A cobrança de pênaltis Primeira cobrança para cada lado Tudo igual Na segunda O camisa 19 do Bahia de Feira E o também 19 do Potiguar Desperdiçaram Todo mundo no jogo E as emoções foram seguindo Na quinta cobrança para o Potiguar Que poderia acabar com o sonho do Tremendão De seguir na competição Pedrinho Desperdiça E começam as cobranças alternadas Foram nove Nove ao todo Até que o herói do tricolor do interior Mostra seu nome Para ninguém mais esquecer Alan leva o Bahia de Feira A um feito histórico No campeonato brasileiro da Série B Classifico o Bahia de Feira Muito agradecer a Deus Por me abençoar No momento certo Poder pegar o pênaltis E ajudar a minha equipe Um monte de guerreiros Tomando trabalho dia a dia E só felicidade Comemorar Muita guerra e muita garra Nossa minha equipe classificada